E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui na casa dona Maria Acabei de almoçar E... Vamos comer uma sobremesa O que será que tem lá na geladeira dona Maria, né? Será que tem alguma coisa pra gente comer? Ó, vamos abrir aqui Ó Tem água, tá? Isso aqui é outras coisas Mas tem aqui, ó Qual o nome disso aqui? Isso aqui, gente Em algumas cidades Depende do lugar aqui do Brasil, tá? Alguns lugares são chamados chup-chup Outros, não sei se é din-din Aqui no Pará é chup Tá? Aqui no Pará é chup, tá? Coloca no sacolé aqui Ah, sim, em alguns lugares chama de sacolé mesmo E aí dona Maria? Olá Vou comer aqui, ó o gatinho aí É a gatinha? Não, é o gatinho Vou provar aqui o sacolé É sacolé? Aquilo para chamar chup Chup, né? Como é? Come pela pontinha? Olha, faz um furinho aí e saboreia Vamos provar, pessoal É de tapioca com um pouco de leite ninho e leite condensado Tapioca Um pouco de leite ninho e leite condensado Hum Muito bom, né? Tem lugar que é chamar din-din, né? Din-din É chup-chup, sacolé Mas aqui no Pará é chup Hum Aí tem um cremezinho aqui Hum E tá olhando aí, ó Não, isso aqui é para pessoas Hum 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 Tá saboroso? Hum Muito bom, dona Maria Obrigada Como é que é as coisas aí? Estou bem, graças a Deus Hum Estamos vivos Temos saúde Temos nosso próprio sustento Não precisa mais de nada E paz interior É isso aí, pessoal Valeu E até a próxima Valeu, dona Maria Valeu Até o próximo vídeo Hoje eu comendo aqui Farinha de tapioca Acabou dar meu didinho aqui Falou, tchau